Essa é a nossa BA 160. Tu não anda nela, né? Tu cai nela porque a quantidade de buracos é um absurdo. Tu não consegue passar de terceira, não consegue andar mais de 30 km por hora. E quando fala que vai ter, vai recuperar a BA, que já teve licitação pra isso ou pra aquilo e tem agora nada, isso é um absurdo. Pra onde tá indo nossos impostos? Pra onde tá indo o dinheiro que a gente paga no IPVA? Não tá sendo devolvido pra população de forma justa, de forma boa? Nossa, só as graças de Deus. Aí quando chove, aí complica. Chuva é bênção. E assim, não venham querer tampar os buracos, fazer uma maquiagem por cima, porque não resolve, porque com dois meses estão todos abertos novamente. Olha a situação disso. Nossa, isso é uma pena que os governantes não olham pro Nordeste com um olhar diferenciado, viu? Sinceramente, triste demais. Ainda pra piorar, tu anda em 30 km por hora, tem 1.001 cavalos soltos na pista. Meu Deus do céu, é complicado.